A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Com Rodrigo Bittencourt Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida Com muito prazer, com muita alegria Que nós começamos mais um programa Momentos com Deus especial Na semana passada nós já mostramos para vocês As imagens da primeira ceia do Senhor no ano de 2016 E também de uma consagração de obreiros E hoje nós vamos continuar com essas imagens Para você ainda ser muito mais abençoado Para você então de casa, o nosso muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida Bem-vindo a mais um Momentos com Deus Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Saudando os irmãos com muita alegria em nosso coração por este momento Em que como primeiro secretário da igreja evangélica Assembleia de Deus Central Cito a rua Mato Grosso número 9 Nós estaremos neste momento fazendo a leitura dos candidatos Que serão consagrados ao Santo Ministério Esse Ministério que Deus os chamou Esse Ministério que Deus tem honrado as nossas vidas Para que prossigamos cumprindo o ídio do Senhor Por onde quer que formos De acordo com a direção da igreja local Gostaríamos também neste momento de pedir aos irmãos Que quando fosse sendo lido os seus nomes Você por favor juntamente com a sua esposa Você se coloque de pé Por alguns instantes e depois voltem a tomar assento Por que irmãos? Para que aqui os nossos amados irmãos Que aqui estão, o Santo Ministério Possam glorificar a Deus Possam agradecer a Deus Por esse momento tão importante Na vida do Ministério da Assembleia de Deus Central Então assim eu peço aos irmãos Que quando vocês forem ouvindo os seus nomes Por favor se coloquem de pé por alguns instantes E depois tomem assento novamente Amém? Gostaríamos então estar de fazendo já a leitura Desse documento que se encontra em nossas mãos Para a consagração de obreiros Que de auxiliares de trabalho Para o diaconato Cabe lembrar também Que todos os irmãos que serão citados aqui A consagração para a junta diaconal Esses irmãos passaram Por um período de treinamento Interno Cedido pela Igreja Assembleia de Deus Central Uma carga horária de 10 horas Para capacitação Do Santo Ministério Então todos esses irmãos Passaram por este curso Foram aprovados Deus tem abençoado E agora estamos aqui Para que Deus possa Nos honrar Com aquilo que Ele tem nos chamado Para este Ministério Então eu gostaria de pedir Que se coloque de pé Jeová Rodrigues Também Sebastião Antônio Ávila Filho Odeir Paulo Dilson Moser Guinâncio Ademir Conceição José Vantuiu Marcos Antônio Inácio Guimarães Gleidson Alves Gleidson Alves Devanir dos Prazeres Cândido dos Santos Samente com a sua esposa Agora nós estaremos Fazendo a leitura De alguns também candidatos Ao Diaconato Que também passaram Pelo curso Mas que não exercia Nenhuma função anterior Como já lemos agora A de auxiliares Gostaria que se colocasse de pé O irmão Júlio César Medeiros Dionis Odeli Schumacher Adão Daut Noé Jorge da Silva Leandro Ramos Leão Lindomar de Andrade Nilton César Silva dos Santos Nilton Santos de Castro Elizequias Alves da Silva Luiz Carlos Barata Bruno Luiz da Rosa Romão Marcos Ribeiro Rodrigues José Henrique Zanon da Silva Marcos Paulo da Rosa Veiga Ramos Jonathan Brunhol Cardinó Também ainda Sendo separados Para o Diaconato Sócrates Machado Alves Emerson de Azevedo Macario José Júnior Rosa Muzi Romildo Ribeiro do Amaral Leandro Araújo Clem Orlando de Assis Alves De Mendonça Alexandro Carvalho Pinto Flávio da Silva Araújo Marcos Aurélio de Carvalho Edmar Maurício Moreira Fagno Gomes Fernandes Se mantém só um pouquinho de pé Para poder ser registrado Tá querido? Obrigado Presidente do Amaral Wilson Silva de Araújo Emerson Araújo Rocha Emerson Araújo Rocha Vanderson Teixeira de Souza Alcei Dias Vernec Paulo Sérgio Ramos Adilson da Cunha Silva Ainda Consagrados ao Diaconato Hernane Samuel Rodrigues Eleandro da Silva Renato da Fonseca Veiga Domingos Guilhermino Antônio Roberto de Souza Rosa Oliveira Leandro Campos Rimes dos Santos Valdecir Queiroz Adriano Muniz da Rocha Adnilson de Moraes Colares Geucimar Pereira dos Santos Ou seja Que exercerão a função de Evangelista Guilherme Santos Azevedo Encerrando então aqui Gostaríamos agora De estar também fazendo menção aos nomes Dos irmãos que estarão sendo levados ao pastorado autorizado Da Assembleia de Deus Central De Nova Friburgo Eliezer Moser Venturinha Paulo Sérgio da Silva Quintana Rodrigo Bittencourt Rodrigo Bittencourt Ferreira Ferreira O Santo Ministério Cabe recomendar a cada irmão neste momento Que vocês estão sendo consagrados ao Santo Ministério Para atuarem Nas suas congregações locais Ou se deslocarem para qualquer lugar dos quais Sejam designados pela direção da Assembleia de Deus Central Gostaríamos neste momento De pedir aos candidatos e toda a igreja Que se coloquem de pé O pastor João Batista de Souza Miranda Ele vai estar neste momento ungindo Alguns obreiros deste ministério Que estarão passando entre vocês Para ungí-los Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Por esta grande bênção que Deus tem dado a todos nós Não somente a vocês Mas toda esta direção desta igreja Todo a este ministério E logo neste momento O pastor José Antônio dos Santos Estará reassumindo a tribuna Para fazer uma oração Enquanto Os obreiros estarão ungindo os candidatos Senhor Deus Pai amado Eterno e Santo Senhor Nós te adoramos Meu Pai Nós te louvamos Por esta oportunidade Senhor Que nos concedeu De estarmos aqui Neste acampamento Paraíso Senhor Neste lugar de delícias E como nunca Pai Admiramos Pai Uma multidão deste tamanho aqui Reunida em um mesmo pensamento Um mesmo propósito Jesus Tu pode neste momento Derramar o teu Santo Espírito Neste lugar Pode queimar Para estas vidas Do teu Santo Poder Poder da tua Palavra Meu Senhor Venha Senhor Trazer poder A estas vidas Para que eles saiam daqui Como um Davi Saiu da casa De seu pai Jessé Quando ele recebeu a unção E nunca mais O teu Espírito Se ausentou dele Pai eu quero te pedir Nesta hora Este povo está sendo ungido Está recebendo Uma unção especial Para poder Senhor Pregar a tua Palavra Para poder anunciar A tua Palavra E bem dizer o teu nome Meu Pai Entregamos portanto Nas tuas mãos A vida dos teus filhos Para que eles possam Senhor Saindo daqui Sendo levado Senhor Pelo poder do teu Espírito E quando o Espírito Santo Que vem da tua parte Senhor Sobre estas vidas Pai Venha trazendo renovação Venha trazendo bênção Sobre bênção Na vida de cada um Destes homens E das suas esposas E dos seus filhos Trazendo paz no lar Meu Deus Não trazendo contenda Trazendo sim aquilo Que é necessário Para uma vida equilibrada Para fazer o teu trabalho Pai Santo Estamos aqui Porque tu nos trouxeste aqui Estamos aqui Pai Porque um dia Acreditamos na tua Palavra Acreditamos Pai Na tua força Do teu Santo Espírito Em nossa vida Entregando Pai Portanto Nas tuas mãos Estas vidas Dos irmãos Que tem passado Neste meio Para colocar as mãos Sobre estes candidatos Que aqui chegaram E que cada um deles Pai tenha a liberdade De nos procurar Trocamos ideias De acordo com A necessidade de cada um Pai Nós te pedimos Que continue Nos abençoando Nos iluminando E nos dirigindo Senhor Para podermos fazer Tudo segundo a tua vontade Nós estamos Oh Deus Encerrando esta reunião Temos visto Meu Deus O povo abençoado Temos visto Homens e mulheres Pai Derramando lágrimas Neste santuário Assim nós cremos Meu Pai E te agradecemos Por cada pastor Que já passou Por meio de cada um De vocês E que já colocou Mão sobre você Trazendo esta unção Vai chegando Na sua casa Comece a tratar Com Deus Trate como Jeremias Converse com Deus Converse com Deus Da sua necessidade Converse com Deus Da sua intimidade Com Ele Daquela aproximação Que nós temos Contigo Senhor Eu te peço Senhor Trata Senhor Deste grupo Que está aqui Estes que foram Separados hoje E com certeza Senhor No próximo ano Outros candidatos Virão E estarão fazendo A tua obra Segundo a tua vontade Nós te agradecemos Meu Deus Por esta oportunidade E te louvamos Te pedindo a tua bênção Para todos estes irmãos Que agora vão ser Conduzidos às suas casas Cobre com a tua mão santa Senhor Faz a tua obra Acontecer Na vida de cada um deles Pai No nome santo E eterno De Jesus Pai que vive Reina Senhor Para sempre Graça e paz Da parte de Deus Nosso Jesus Cristo Nós vamos com toda Reverência Porque Deus Está neste lugar Nós vamos Colocar de pé E vamos ler A palavra de Deus Para a administração Da santa ceia Do Senhor Aleluia Mateus capítulo De número 26 Versículo 26 Diz assim A palavra de Deus Mateus Capítulo 26 Versículo 26 Quando Deus Jesus instituiu A primeira ceia Diz assim A palavra de Deus Enquanto comia Jesus tomou o pão E abençoando Partiu E deu aos discípulos E disse Tomai e comei Isto é meu corpo E tomando cálice E dando graça Deu lhe dizendo Bebei deles todo Porque isto é meu sangue O sangue do novo testamento Que é derramado Por muitos Para a remissão Dos pecados Digo-vos Que desde agora Não beberei Do fruto da vida Até naquele dia Que beba convosco No reino Do meu pai E tendo cantado O hino Saíram Para o monte Das oliveiras Nós temos aqui Este pãozinho Parece uma coisa Insignificante Mas irmão Não é não É algo Tremendamente De responsabilidade Você pegar Este pãozinho Agradecer a Deus E saber que Jesus Deixou Como memorial Para todos nós Para que a nossa memória Viesse a trabalhar Todas as vezes Que reunimos Na casa dele Participando do pão Assim Ele disse Como deste pão E beba deste cálice Porque quem come E bebe indignamente Come e bebe Para sua própria condenação Não discernindo O corpo do Senhor Você descobriu Você aprendeu O que é O corpo do Senhor Simbolicamente falando Jesus fazia isso Todas as vezes Que eu comia Em memória De mim Senhor Deus Temos em nossas mãos Este pão E ele agora Será distribuído Pai Para que cada um Dos irmãos Batizados Em comunhão Com a tua igreja Participe E abençoados Vão para sua casa Senhor Felizes E glorientes Em seu caminho Santo Senhor Nós entregamos Nas tuas mãos E te louvamos Por isso Em nome de Jesus Amém Jesus Nunca Irmã Renata Estará louvando o Senhor Vamos louvar o Senhor Porque hoje é dia de festa Por Porque Muitos estão sendo ordenados Abdiáconos Presbíteros E pastores E a santa ceia do Senhor E ele se faz presente Nessa festa Aleluia Glória a Deus Oh Aleluia Ele foi onde ninguém Pisou por o que esqueceu Chorou lágrimas júbiel Moveu terra e céu Entrou na história de amor Que idade foi O capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquiva Não pula O único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço Pelos meus pecados Foi traído Transpassado E crucificado Um rei Desfio-se da glória Num corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende O que é natural Seus olhos tem fogo Consomem o mal Em sua coxa está escrito Que ele é rei dos reis E senhor dos senhores Adorai o cordeiro de Deus Exaltai o cordeiro de Deus Aleluia Seguindo de abrir o livro E desatar os selos Só ele é Só ele é Espírito Santo Faz arder em nós senhor A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Aleluia Você pode levantar tua mão E adorar o nome do senhor Porque a festa está aqui querido Absoluto exaltado Ele é senhor Leão em batim Meu campeão de judar Revelação perfeita Santo de Israel Em seu DNA Tem o mistério de Deus Extraordinário Ele não há defeito querido Sobe potente Indescritível Incomparável Desejados da canção Príncipe do céu Estrela da manhã Emmanuel Adorar os Adore a ele querido Aleluia Ele não há defeito querido 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 Só ele é Só ele é Espírito Santo Faz arder em mim senhor A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Aleluia Exaltar o poder de Deus Exaltar o poder de Deus Digno E desatar o poder de Deus Só ele é O Espírito Santo Vai para mim A presença de Jesus Só ele é Justo e fiel Aleluia Ele está neste lugar Dessa casa Se você deseja algo do Senhor Para este ano de 2016 Meu querido Se coloque na posição de vaso Escolhido do Senhor Entregue-se 2016 Faça um 2016 Diferente Na presença de Deus Aleluia Temos aqui agora Este cálice Vamos estar orando ao Senhor E ele será distribuído Entre os irmãos Batizados E em comunhão Com esta igreja Como Jesus disse Do pão Ele disse Do cálice Ele disse Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que beber De memória de mim Não é fácil Você analisar Esta parte Da vida do Senhor Na hora de tanta tribulação Tanta angústia Chegando o momento De passar Todo o sacrifício E ir para a cruz E dar a vida por nós E agora ele dizia Quando tomasse Tomai E bebei Este é o meu sangue Que é dado por vós Este é o novo testamento Este é o novo pacto Que eu estou fazendo com vocês Então nós vamos agora Distribuir este cálice Entre os irmãos Para participarmos juntos Deste grande acontecimento Que é A ceia do Senhor Meu Deus amado Pai eterno Glorioso e santo Obrigado meu Deus Por esta oportunidade Pai Que nos deste De podermos participar Senhor Agora Junto a tua igreja Deste cálice Que simboliza O teu sangue Que foi derramado por nós Pai Abençoa individualmente A cada um Que possa ir para a sua casa Alegre, feliz e abençoado Pai Em nome de Jesus Amém Jesus Glória Amém 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 Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta tocar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nesta ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite e a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus 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 Para ter a glória junto de Jesus E adorar na glória junto de Jesus Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Milhares de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o último anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E Ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões Que estão assentados em seus tronos diante de Deus Se prostarão sobre seus ossos E adorarão Pai em espírito e em verdade Não quero estar aqui quando as sombetas tocarem Não quero estar aqui eu vou estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse ponto Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar a minha fé O todo poderoso O todo poderoso O todo poderoso Que estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Quando eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Aleluia Legal demais, nós vamos encerrar o nosso programa Momentos com Deus de hoje No último louvor aqui no Acampamento Paraíso Nesse dia 3 de janeiro Consagração de obreiros e também ceia do Senhor Para você que esteve com a gente, muito obrigado Na próxima semana, mais um programa abençoado com a bênção de Deus sobre a sua vida Momentos com Deus Com Rodrigo Bittencourt Amém